Áudio Livro do Sistema da Chave Mestra, versão original, parte 8. O pensamento contém um princípio vital, porque é o princípio criativo do universo e por sua natureza se combinará com outros pensamentos semelhantes. Como o único propósito da vida é o crescimento, todos os princípios subjacentes à existência devem contribuir para aquele surtefeito. O pensamento, portanto, toma forma e a lei do crescimento eventualmente o traz à manifestação. Você pode escolher livremente o que pensa, mas o resultado do seu pensamento é regido por uma lei imutável. Qualquer linha de pensamento em que você persista produzirá o seu resultado no caráter, saúde e circunstâncias do indivíduo. Os métodos pelos quais podemos substituir hábitos de pensamento construtivo por aqueles que produzem efeitos indesejáveis são, portanto, de importância primária. Todos nós sabemos que isso não é fácil, os hábitos mentais são difíceis de controlar, mas isso pode ser feito. E a maneira de fazer isso é começar imediatamente a substituir o pensamento destrutivo pelo pensamento construtivo. Crie o hábito de analisar cada pensamento. Se for necessário, se sua manifestação no objetivo for um benefício, não só para você, mas para todos a quem possa afetar de alguma forma, guarde-o, valorize-o, esteja em sintonia com o infinito. Assim, ele vai crescer e se desenvolver e produzir frutos cem vezes maiores. Por outro lado, será bom para você manter essa citação de George Matthews Adams em mente. Aprenda a manter a porta fechada. Mantenha fora de sua mente, fora de seu escritório e fora de seu mundo, todos os elementos que buscam adentrar sem nenhum fim útil, definido, em vista. Se o seu pensamento foi crítico ou destrutivo e resultou em qualquer condição de discórdia ou desarmonia em seu ambiente, pode ser necessário que você cultive uma atitude mental que te conduza ao pensamento construtivo. A imaginação será de grande ajuda nessa direção. O cultivo da imaginação leva ao desenvolvimento do ideal do qual seu futuro emergirá. A imaginação reúne o material pelo qual a mente tece o tecido com que seu futuro será revestido. A imaginação é a luz pela qual podemos penetrar em novos mundos de pensamento e experiência. A imaginação é o poderoso instrumento pelo qual todo descobridor, todo inventor abriu o caminho do precedente à experiência. O precedente disse, isso não pode ser feito. A experiência disse, está feito. A imaginação é um poder plástico, moldando as coisas dos sentidos em novas formas e ideais. A imaginação é a forma construtiva de pensamento que deve preceder toda forma construtiva de ação. Um construtor não pode construir uma estrutura de qualquer tipo antes de, primeiro, receber os planos do arquiteto. E o arquiteto deve obtê-los de sua imaginação. O capitão da indústria não pode construir uma empresa gigante que possa coordenar centenas de empresas menores e milhares de funcionários e utilizar milhões de dólares de capital até que ele, primeiro, tenha criado toda a obra em sua imaginação. Os objetos no mundo material são como argila nas mãos do oleiro. É na mente mestra que as coisas reais são criadas e é pelo uso da imaginação que o trabalho é realizado. Para cultivar a imaginação, ela deve ser exercitada. O exercício é necessário para cultivar os músculos mentais, assim como os músculos físicos. Deve ser alimentado ou não poderá crescer. Não confunda imaginação com fantasia ou aquela forma de devaneio que algumas pessoas gostam de se entregar. Sonhar acordado é uma forma de dissipação mental que pode levar ao desastre. A imaginação construtiva significa trabalho mental, considerado por alguns como o tipo de trabalho mais difícil. Mas, se assim for, dá os maiores retornos, pois todas as grandes coisas da vida vieram para homens e mulheres que tinham a capacidade de pensar, de imaginar, para tornar seus sonhos realidade. Quando você se torna totalmente consciente do fato de que a mente universal é o princípio criativo e que é onipotente, onisciente e onipresente e que você pode conscientemente entrar em harmonia com essa onipotência por meio de seu poder de pensamento, você terá avançado na direção correta. O próximo passo é colocar-se em posição de receber esse poder. Como é onipresente, deve estar dentro de você. Sabemos que é assim, porque sabemos que todo poder vem de dentro, mas deve ser desenvolvido, trabalhado, cultivado. Para fazer isso, devemos ser receptivos e essa receptividade é adquirida da mesma forma como se ganha força física, pelo exercício. A lei da atração certamente trará a você as condições, o ambiente e as experiências da vida que correspondam à sua atitude mental habitual, característica e predominante. Não trará aquilo que você pensa de vez em quando ao estar na igreja ou quando acaba de ler um bom livro. Sua atitude mental predominante é o que conta. Você não pode entreter pensamentos fracos, prejudiciais e negativos 10 horas por dia e esperar produzir condições belas, fortes e harmoniosas por 10 minutos de pensamentos fortes, positivos e criativos. O verdadeiro poder vem de dentro. Todo poder que alguém está capacitado a usar está dentro do homem, apenas esperando para ser trazido a visibilidade nessa sequência. Primeiro, reconhecendo-o, em seguida, afirmando-o como sendo seu e trabalhando em sua consciência até que ele se torne um com essa pessoa. Você e seu poder precisam ser unos em seu propósito e direção. As pessoas dizem que desejam uma vida abundante e assim a desejam, mas muitos acham que devem seguir padrões. Acham que, se exercitarem seus músculos sistematicamente, comerem certos alimentos de certas maneiras, beberem tantos copos de água todos os dias a uma certa temperatura, se mantiverem longe das correntes de ar e etc., alcançaram a vida abundante que procuram. O resultado de tais métodos é indiferente. No entanto, quando o homem desperta para a verdade e assume sua unidade com toda a vida, logo ele descobre a visão clara, o passo elástico, o vigor da juventude. Ele descobre a fonte de todo poder. Todas as falhas são apenas erros da ignorância. O ganho de conhecimento e seu consequente poder é o que determina o crescimento e a evolução. O reconhecimento e demonstração de conhecimento é o que constitui poder. E esse poder é o poder espiritual. E esse poder espiritual é o poder que está no cerne de todas as coisas. É a alma do universo. Esse conhecimento é o resultado da capacidade do homem de pensar. O pensamento é, portanto, o germe da evolução consciente do homem. Quando o homem cessa de avançar em seus pensamentos e ideais, suas forças imediatamente começam a se desintegrar. E seu semblante gradualmente registra essas mudanças nas condições. Homens bem-sucedidos fazem questão de manter os ideais das condições que desejam realizar. Eles constantemente têm em mente o próximo passo necessário para o ideal pelo qual estão lutando. Os pensamentos são os materiais com os quais eles constroem e a imaginação é seu trabalho mental. A mente é a força sempre em movimento com a qual eles protegem as pessoas e as circunstâncias necessárias para construir a estrutura do seu sucesso. E a imaginação é a matriz na qual todas as grandes coisas são moldadas. Se você for fiel ao seu ideal, ouvirá o chamado quando as circunstâncias estiverem prontas para concretizar seus planos e os resultados corresponderão na proporção exata de sua fidelidade ao seu ideal. O ideal firmemente sustentado é o que predetermina e atrai as condições necessárias para a sua realização. É assim que você pode tecer uma vestimenta de espírito e poder na teia de toda a sua existência. É assim que você pode levar uma vida encantada e estar para sempre protegido de todos os perigos. É assim que você pode se tornar uma força positiva por meio da qual as condições de opulência e harmonia podem ser atraídas para você. Esse é o fermento que está gradualmente permeando a consciência geral e é amplamente responsável pelas condições de inquietação que são evidentes em toda parte. Na última parte, você criou uma imagem mental. Você a trouxe do invisível para o visível. Essa semana quero que você pegue um objeto e o siga de volta à sua origem. Veja no que ele realmente consiste. Se você fizer isso, você desenvolverá imaginação, discernimento, percepção e sagacidade. Esses vêm não pela observação superficial da multidão, mas por uma observação analítica aguçada que vê abaixo da superfície. São poucos os que sabem que as coisas que vêm são apenas efeitos e compreendem as causas pelas quais esses efeitos foram trazidos à existência. Assuma a mesma posição de antes e visualize um navio de guerra. Veja um monstro sombrio flutuando na superfície da água. Parece não haver vida em lugar nenhum. Tudo é silêncio. Você sabe que de longe a maior parte do navio está debaixo d'água, fora de vista. Você sabe que o navio é tão grande e pesado quanto um arranha-céu de 20 andares. Você sabe que há centenas de homens prontos para cumprir suas tarefas designadas instantaneamente. Você sabe que cada setor está encarregado de funcionários capazes, treinados e qualificados que provaram ser competentes para assumir o comando dessa maravilhosa peça de mecanismo. Você sabe que, embora permaneça aparentemente alheio a tudo mais, ele tem olhos que veem tudo a quilômetros de distância e nada pode escapar de sua visão vigilante. Você sabe que, embora pareça quieto, submisso e inocente, ele está preparado para lançar um projétil de aço pesando milhares de libras em um inimigo a muitos quilômetros de distância. Isso e muito mais você pode trazer à mente comparativamente sem esforço algum. Mas como o encoraçado chegou aonde está? Como surgiu em primeiro lugar? Tudo isso você quer saber se for um observador atento. Acompanhe as grandes placas de aço pelas fundições. Veja os milhares de homens empregados em sua produção. Volte ainda mais para trás e veja o minério saindo da mina. Veja-o sendo carregado em barcaças ou carros. Veja-o derretido e bem tratado. Volte ainda mais para trás e veja o arquiteto e os engenheiros que planejaram a tal embarcação. Deixe que o pensamento leve ainda mais longe a fim de determinar por que eles planejaram o navio. Você verá que agora está tão longe que o navio é algo intangível. Ele não existe mais. Agora é apenas um pensamento existente no cérebro do arquiteto. Mas de onde veio a ordem de planejar o navio? A ordem provavelmente veio do secretário de defesa. Mas provavelmente essa embarcação militar foi planejada muito antes de se pensar na guerra. E o Congresso teve que aprovar um projeto de lei se apropriando do dinheiro. Possivelmente houve oposição e discursos a favor ou contra o projeto. Quem esses congressistas representam? Eles representam você e eu. Desse modo que esta nossa linha de pensamento começou com o navio de guerra e terminou em nós mesmos. E descobrimos em última análise que nosso próprio pensamento é responsável por essa e muitas outras coisas das quais raramente pensamos. E um pouco mais de reflexão desenvolverá o fato mais importante de todos. Se alguém não tivesse descoberto a lei pela qual essa tremenda massa de aço e ferro poderia flutuar sobre a água, em vez de ir imediatamente para o fundo, o encouraçado não poderia ter existido. Essa lei é que a gravidade específica de qualquer substância é o peso de qualquer volume dela em comparação com um volume igual de água. A descoberta dessa lei revolucionou todo tipo de viagem oceânica, comércio e guerra e tornou possível a existência de navios de guerra, porta-aviões e navios de cruzeiro. Você encontrará exercícios desse tipo que são inestimáveis. Quando o pensamento é treinado para olhar abaixo da superfície, tudo assume uma aparência diferente. O insignificante se torna significativo. O desinteressante assume forma interessante. As coisas que supunhamos não terem importância são vistas como as únicas coisas realmente vitais e relevantes. Para a reflexão, olhe para esse dia, pois é a vida, a própria vida da vida. Em seu breve curso estão todas as verdades e realidades de sua existência. A felicidade do crescimento, a glória de ação, o esplendor da beleza. Pois o ontem é apenas um sonho e o amanhã é apenas uma visão, mas o hoje bem vivido torna cada ontem um sonho de felicidade e toda manhã uma visão de esperança. Olhe bem, portanto, para este dia. 71. O que é a imaginação? É uma forma de pensamento construtivo, a luz pela qual penetramos em novos mundos de pensamento e experiência, o poderoso instrumento pelo qual todo inventor ou descobridor abre o caminho precedente à experiência. 72. Qual é o resultado da imaginação? O cultivo da imaginação leva ao desenvolvimento do ideal do qual o seu futuro surgirá. 73. Como pode ser cultivado? Por exercício. Deve ser alimentado com alimento ou não pode viver. 74. Como a imaginação difere do devaneio? Sonhar acordado é uma forma de dissipação mental, enquanto a imaginação é uma forma de pensamento construtivo que deve preceder toda a ação construtiva. O que são erros? O resultado da ignorância. 76. O que é conhecimento? O resultado da capacidade do homem de pensar. 77. Qual é o poder com o qual os homens de sucesso constroem? A mente é a própria força motriz com a qual eles garantem as pessoas e as circunstâncias necessárias para completar seus planos. 78. O que predetermina o resultado? O ideal mantido firmemente na mente atrai as condições necessárias para a sua realização. 79. Qual é o resultado de uma observação analítica apurada? 79. O desenvolvimento da imaginação, percepção e sagacidade. 80. A que levam isso? 80. Opulência e harmonia. 80. Encerro por aqui o conteúdo de hoje agradecendo a sua presença aqui no canal. 80. Não esquecendo de te convidar. 80. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. 80. Não esqueça de acionar o sininho das notificações para que você possa receber os conteúdos assim que eu postar por aqui. 80. E não esqueça de deixar um like e um comentário nesse vídeo se você tem gostado do conteúdo que tem sido colocado aqui. 80. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.